Há velho de durão, mas não aguenta 20 minutos. Pô! 20 minutos? Vai fazer o quê? Vai apresentar um TCC? Caralho! Filme? É da Marvel? 20 minutos é tempo de parir uma criança. É... é... Liga da Justiça? Que porra é essa? 20 minutos o... já afinou, a... já enxou de... Alergia, tá ligado? Já tá tendo reação alérgica. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que pariu 20 minutos, Deus me livre.